Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher. Seja muito bem-vinda. Esse é o Espaço Feminino, um espaço reservado só para você na Boas Novas. E aí está o seu valor. Você é muito importante para nós e a gente continua contando com você para participar do nosso programa. Eu sou Tereza Gomes e conto com a sua participação no ar e fora do ar para continuar fazendo esse programa super especial do jeito que ele é, com a sua cara, o seu Espaço Feminino. E para participar do nosso programa é muito fácil. Anota aí. O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv O site www.boasnovas.tv O nosso contato por WhatsApp, se você preferir mandar por lá a sua sugestão. Código 21-981-51-0069 Estamos no Facebook, estamos no Instagram, temos um canal do YouTube, isso é muito legal. youtube.com.br www.boasnovas.tv Oficial, lá você encontra esse Espaço Feminino daqui a pouco. Todos os outros anteriores, bem como toda a grade de programação da Boas Novas. Então se inscreve lá, comenta, compartilha. A gente precisa da sua sugestão de tema, de culinária, de artesanato, de música para continuar fazendo um programa bonito. Hoje o nosso programa está especial. A gente vai falar sobre supervalorização da imagem. E tem uma galera muito legal para conversar isso aqui com a gente. Para falar, hoje temos Fabiana Fux. Fux. Acertei, que bonita. Ela é psicóloga, seja bem-vinda mais uma vez. Temos Juliana Munhoz, que é consultora de imagem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. No artesanato, hoje temos a Sônia Zucchelli. Isso. Ah, estou bem hoje. Hoje eu não estou errando nada, o negócio está bonito. Ela é artesã e vai fazer esse colar de crochê com fio de malha. É difícil? Não, é super fácil e rapidinho de fazer. Será, gente? É. Eu estou intrigada, porque para mim parece que tem muito detalhe. Parece muita informação. É bem fácil de fazer. E o legal são as cores, é bem sóbrio, vai com tudo. E isso complementa o visual. Uma dica bem legal. Se você se interessou por esse colar de crochê com fio de malha, fica ligado que daqui a pouco a gente vai aprender a fazer. E na música, Ingrid Santos, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui. Claro que você vai cantar, mas está convidada aí para conversar com a gente. Porque mulher fala com mulher, né, gente? E a gente estava conversando aqui antes, eu estou super interessada. Já quero saber. Ótimo. Mas olha, ela vai cantar muitas músicas desse CD. O CD é mais que uma voz, é isso? Isso, mais que uma voz. Fala um pouco para a gente desse CD do seu ministério. Eu lancei esse CD tem um pouco mais de um ano. É o meu primeiro CD. Ó, legal. E é tudo muito novo para mim. E eu... É 100% autoral. As músicas são minhas. Tem a participação do Anderson Freire e da Brenda. Começou bem, hein? E do Coral Grátis. Anderson é um irmão. Ele falou, deixa eu participar do seu CD. Ele é aquele cara que está sempre ali ajudando, intercedendo. Ele é um irmão de verdade. Antes de eu pensar em cantar, ele falou, você vai cantar comigo, Identidade. A música é de sempre, na veia aí. A música é de sempre. Eu cantava muito mal antes, mas... Ah, é? Me falei um pouco sobre isso. Fiz uma oração. Eu falei, Deus, me ensina a cantar. E ele... Deus veio muito mais além do que a gente. E eu pedi para ele somente me afinar. E ele já veio com um plano, um sonho muito maior. Onde eu comecei a tocar piano sozinha. Eu comecei a tocar violão sozinha. Eu comecei a compor. E as coisas foram acontecendo. E hoje eu paro, olho para mim e falo, eu tenho um CD com músicas minhas. E que eu gravei os pianos e violões. Só Deus. Muito especial para você aí que gosta de alguma coisa, mas acha que não tem o talento. Não desista. Se funcionou para ela, funciona para você também. A esperança. Então você escuta aí essa mensagem de Deus para você. Ingrid Santos, CD Mais Que Uma Voz. Qual é a música, gente? Eu tenho duas faixas aqui. Não é hora de parar. Não é hora de parar? Perfeito. Faixa 2, Não é hora de parar, do CD Mais Que Uma Voz. E antes dela cantar, lembrando que os contatos delas estarão todas aí na nossa tela. Se você se interessar, liga para elas. Vai lá. Ingrid, é contigo. Ingrid, é contigo. Eu sei que é difícil continuar. Problemas nos fazem chorar. É normal em meio às guerras Queremos parar Problemas todo mundo tem Ninguém é melhor que ninguém Mas Deus nos garante a vitória Quando Deus fala a terra estremece O vento para e o mar obedece Quem pode resistir a esse Deus? Quando Ele ordena o mal vai embora Eu profetizo a sua cor agora Deus te fez pra ser mais que vencedor Eu sei que é difícil continuar Problemas nos fazem chorar É normal em meio às guerras Queremos parar Problemas todo mundo tem Ninguém é melhor que ninguém Mas Deus nos garante a vitória Quando Deus fala a terra estremece O vento para e o mar obedece Quem pode resistir a esse Deus? Quando Ele ordena o mal vai embora Eu profetizo a sua cor agora Deus te fez pra ser mais que vencedor Levante a cabeça Essa não é hora de parar Não é hora de parar Não é hora de parar Olhe para o alvo Deus contigo está Não é hora de parar É hora de lutar Não é hora de parar Quando Deus fala a terra estremece O vento para e o mar obedece Quem pode resistir a esse Deus? Quando Ele ordena o mal vai embora Eu profetizo a sua cor agora Deus te fez pra ser mais que vencedor Voltamos com o espaço feminino E hoje já começou quente Já começou com testemunhas Já começou com prova viva de milagre E é impressionante Porque é assim que Deus faz Quem que ouviu agora a música Diria que não cantava antes? Que não tinha voz Que não tinha voz Que não tinha voz É, que cantava De repente só no chuveiro É isso? Eu me arriscava a cantar na igreja ainda Aí ó, tá vendo? Eu vi as carinhas assim Eu falei Ô Jesus, me ajuda Tudo dela, gente É diferenciada Milagre É assim que Deus faz Deus não faz obra pela metade não Ele faz obra completa Então se a sua obra ainda tá pela metade Segura aí que ainda não terminou não Ainda tem continuação Mas antes da gente começar a conversar Sobre supervalorização da imagem Eu tenho um recado aí especial Pra você que é mãe, que é avó, que é tia Que tem criança ou adolescente em casa Dos mesmos criadores de Três Palavrinhas e Crois Uma coprodução da Onk Femmes Com a Boas Novas Está saindo do forno aí Missão Arpa Dá uma olhada Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza Do que estávamos buscando Uma prova da nossa fé Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias Só me faz querer começar logo nossa missão E completar esse queiro da cabeça inteiro Ei, Tel Você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada Então aí vamos nós Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo Nesse grande dia Vamos poder resgatar uma parte importante Daquilo que o mundo perdeu A essência do primeiro amor Eu senti, Vini Eu senti de verdade Eu senti o Senhor limpando meu coração Assim como nós agora, nesse tempo difícil Temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham Entregar apenas o que nos foi dado O amor de Deus As boas novas do Evangelho E manter acesa a chama para as próximas gerações Você tá louco? Som-se de verdade Podemos fazer de novo? Please! Esse é o Missão Arpa, ele é muito legal. Um musical, tem uma história, tem um enredo, tem tudo, mas a maior ideia é reensinar, reaprender os hinos da arpa que estão caindo aí no esquecimento. E eu cresci aprendendo, né? Eu também, eu também. Essa mulher é só apaixonada pelos hinos da arpa. Eu acho fantástico, sabe? E é difícil falar isso para quem é músico, mas eu noto, não sei porquê, talvez ela saiba melhor, que as músicas estão ficando muito parecidas. Muito repetitivas, né? Mas a arpa é diferenciada, é diferente. Então, no Missão Arpa, uma história lúdica, os hinos da arpa em ritmos diferenciados. Já encontra a Missão Arpa no YouTube, já encontra o CD, mas esse DVD com todo o enredo está saindo do forno, você fica ligado aqui na Boas Novas e no Espaço Feminino, que a gente vai divulgar onde você encontra, como você compra. Está muito legal. Ela estava me zoando porque estava passando o trailer e ela disse, pô, tu já sabe tudo. Eu falei, eu escuto aqui e em casa. Ainda tem uma garotinha de quatro anos que é cross a Missão Arpa o tempo inteiro. Eu tenho 22, acho que vou ouvir, porque eu fiquei apaixonada. É muito legal, é muito legal. Relembra a infância, né? Só de relembrar a infância já traz uma emoção. A gente aprende, as crianças aprendem. A gente relembra, né? E é um tesouro aí para a vida. Vamos voltar para o nosso tema de hoje? Hoje a gente está falando, se você ligou sua TV agora, sobre supervalorização da imagem. E eu acho que a primeira pergunta aqui que a gente tem que começar é simples. Por que a preocupação com a aparência tem crescido na nossa sociedade? Parece que antes tinha menos e agora, do nada, deu um boomer. É, assim, a sociedade hoje proporciona isso. A mídia trabalha em cima de ideais, de modelos perfeitos. Então, as pessoas já têm um incentivo da sociedade para isso. Mas, quando a gente fala de aspectos emocionais que fazem com que as pessoas acabem buscando uma supervalorização da imagem, a gente encontra, muitas vezes, a baixa autoestima. A pessoa falta algo dentro dela e ela acaba buscando isso. Insegurança, medos, preocupações com o que o outro vai achar. E, por causa disso, as pessoas acabam exagerando. Porque um pouco de cuidado é sempre bom, né? Sim, sim, sim. Cuidado, preparação, se preparar para estar em um lugar importante. É muito importante, assim, né? Cuidar da imagem. Cuidar da imagem. O problema é o exagero. Quando entra no processo de exagero e a qualquer preço, porque aí a gente vê o exagero nas academias. Nas dietas. Nas dietas. Coisas que até fazem mal para a saúde. Nas compras, né? Nas compras, o que a gente estava conversando. E aí, quando entra no exagero, aí acaba sendo um problema. Eu acredito que a supervalorização da imagem está intimamente ligada ao crescimento das mídias digitais. Onde as pessoas precisam provar. Curtida, né? Precisa ter a curtida. Gente, a gente não consegue nem comer mais a nossa comida quente, né? Pois é. Porque antes de comer, a gente tem que bater uma foto e postar. E o tempo que isso demora... E aí, desde ostentar onde você janta, onde você almoça, porque as pessoas não conseguem mais ir num restaurante caro sem fazer um check-in lá no Facebook e mostrar para todo mundo... Olha, mas isso é engraçado. Porque a gente não consegue, mas eles também impõem, né? Porque, por exemplo, a gente tem acesso em muitos desses lugares ao Wi-Fi, você tem que fazer isso. Só precisa se você fizer check-in. Eles também incentivam. Incentivam e a gente acaba caindo. Por quê? Para mostrar para as pessoas que a gente tem um poder aquisitivo, que a nossa vida está ok, que a nossa vida está legal no Instagram. Todo mundo é lindo, né? Inclusive, o meu, eu super cuido do meu Instagram, porque hoje, mídias digitais é um objeto de vendas. Sim, sim. Né? De vendas, de produto, de serviço. Mas, independente disso, a gente vê que o crescimento das mídias digitais, elas acabam impondo que você tenha uma imagem perfeita, que você tenha um corpo perfeito, que você tenha os dentes... Hoje, de manhã, eu estava me arrumando para vir para cá, eu estava pensando, né? Eu falei, antigamente, a gente não se encantava com aqueles dentes muito brancos. Hoje em dia, a gente já fica olhando quem põe o contato no dente, quem não colocou. Antes, o status era ser gordinho. Sim. A ostentação era ser gordinho. Estou ostentando, então. É muito tempo. E, assim, a bolsa de marca, a roupa de marca, onde eu comi, onde eu viajei. Então, as pessoas viajam e colocam milhares de fotos. Por quê? Porque eu preciso contar para a sociedade onde eu fui. E é um exercício, de repente, você ir em um lugar e não tirar uma foto, não postar e não ostentar. As pessoas precisam reforçar a imagem dela muito para dizer que eu posso, que eu tenho. Você me pergunta como tem algumas pessoas que acordam tão bonitas, de cabelo tão escovado, tão maquiadinhas, porque minha realidade não é bem essa. Você sabe que hoje eu fui acordar meu filho, e eu me arrumei antes, porque eu precisava chegar aqui cedo. E daí, quando eu falei, Gui, acorda, filho. E quando ele me olhou, eu ia, mãe, você nunca me acordou tão bonita. Olha, né? Que a rede social você fica. A gente está numa fase que as pessoas estão muito mais preocupadas no ter do que o ser. E isso acaba afetando muito, porque as pessoas se preocupam em ter um status, em ter um Instagram, em ter uma imagem para a sociedade. E muitas vezes deixam de viver coisas realmente. Eu acho que a gente está numa fase, então, eu acho que isso pode se tornar, vocês podem falar até melhor do que uma coisa até doentia, porque a gente está numa fase que a gente mora numa espelunca, mas na rua está com o melhor celular, o melhor carro, a melhor roupa. E está igual namoro. Hoje em dia tem gente que quer estampar um namoro perfeito. Mas você vai ver a realidade, é outra coisa. Não é, não é. É outro tratamento, é outra coisa. Falando em perfeição, aí a gente entra nesse mundo da imagem, onde as pessoas buscam perfeição a qualquer custo. Já vi gente terminar namoro porque não posta nada para mim no Facebook. Sim, não comenta, não compartilha. E você vive num... Eu acredito muito nisso, eu não acho, eu tenho certeza. Você vive num círculo vicioso. E eu já me peguei várias vezes, né? Todos nós, quem nunca. Eu tirei a primeira pedra. Você está ali domingo, almoçou, não tem nada para fazer, de repente eu tenho o que você não queria fazer, e aí você abre e está a pessoa fazendo trilha na Pedra da Gávea, está a pessoa em Paris, está a pessoa na Itália, e você fala, minha vida é horrível. Né? Estou péssima. É assim, e como, por exemplo, os stories do Instagram, né? É isso aí. As pessoas vivem fazendo stories para mostrar para as pessoas que estão fazendo alguma coisa interessante. Sim, é verdade. E acaba que isso motiva as pessoas a buscarem algo, a fazerem algo. E quem não faz o mesmo se sente no ET, né? Sim, sim. Se questionam, será que a minha vida está sem graça? Eu tenho que fazer alguma coisa para mostrar? A gente sempre acha que a nossa vida está sem graça. Se a gente for comparar a nossa vida com uma blogueira... A grava do outro sempre está mais verdinha, né? Sim, super mais famosa, que ganha um super patrocínio, né? Mas isso já é um processo de alguma baixa autoestima. Algum probleminha, né? Porque se você tem o conteúdo, se você sabe que você... Porque estima isso, você saber que você tem coisas boas. Sim. Se você sabe que você tem conteúdo, que você é inteligente, que você estudou, que você se preparou e que você está adequado, você não acha que a grama do vizinho é mais verde. Você sabe que a sua grama é boa. Sim. Só que o mundo faz com que as pessoas achem... Eu acho até que a gente pode até ver... A grama do vizinho é mais verde. A grama dele é diferente da minha. Pode ser verde também. Pode ser verde também. Pode ser até mais verdinha. Mas eu não quero aquela grama verde. Eu quero a minha grama verde. A minha vida, né? O meu filho, a minha casa. Porque a gente sempre deseja o do outro. O do outro é sempre melhor. O cabelo do outro é mais bonito. Mas isso sempre traz... Ela, como psicóloga, pode falar mais. Quando a gente acha que o do outro é melhor, é porque é algo do nosso falta. Mas eu acho assim, até que ponto? Porque por um tempo isso foi legal. Agora, aproveitadores estão usando isso. Pessoas estão usando porque se a gente parar para pensar, a gente põe muita informação quando a gente coloca essas coisas. Sim. As pessoas acabam, às vezes, até sem querer expondo informações... Muita coisa. Que não deveriam estar na internet porque... Eu não sei se todo mundo sabe, mas é terra de ninguém ali. Sim, é terra de ninguém. E isso é preocupante, mesmo porque os dias estão difíceis. Sim, exposição de filho, uma série de coisas, né? Assim, as pessoas postam filho com uniforme. É o tipo de coisa que tem que ter uma certa preocupação. Mas isso é na falta do que postar para ostentar, né? A pessoa já vai... Sim, a pessoa precisa aparecer de qualquer forma. De qualquer forma. Mostrar que seu filho estuda no melhor colégio. Isso é muito perigoso. E o quanto isso provoca inveja. O quanto ostentar e o quanto postar que eu tenho um namoro perfeito, ou que eu tenho um status num restaurante maravilhoso, provoca inveja, que é uma energia ruim. E às vezes uma inveja até que a pessoa nem percebe. Porque se você coloca uma foto num restaurante normal, natural, ninguém fala nada. Aí você coloca um top, fica rica, nem me chama. Isso e aquilo chama a atenção. Porque você... Eu conheço algumas pessoas, porque como eu trabalho com imagem pessoal e mídias digitais, eu estou sempre ali naquela terra. E eu gosto de mídias digitais, eu sempre brinco. Eu gosto de usar. Eu gravo... Eu estou dentro de todas. Mas algumas pessoas gostam de desejar a cobiça alheia. E aí já é algum detalhe, alguma coisa que está desajustada na vida dessa pessoa. Por exemplo, eu quero tirar uma foto linda aqui hoje, para mostrar para as pessoas que eu venho. Eu estou super feliz. Vamos embora, é nóis. Mulher, né? É, mulher. Só que é um momento meu profissional, pessoal. Não porque eu quero dizer para outra que de repente, nossa, eu sou o máximo e você não é. Não é isso. A imagem pessoal, ela é o comportamento, ela é a atitude. Ela também é a roupa que você está usando, mas é muito além do que isso. É o que você é. É o que você é, sua essência, sua autoestima. Você não precisa mostrar para o outro o que você é. Você é. Só que tem gente que se incomoda com o ACC. Como ele mesmo, que tudo que você poste na sua rede social, ele toma para si. É, é um problema. É um problema. As pessoas desequilibradas, que deveriam fazer uma visitinha lá no ciclo. Lá no conflito, da família. Deixa seus contatos aí. Inclusive, né? Inclusive. O contato dela está aqui embaixo. Olha, isso aí é muito interessante, mas eu acho assim, quando a pessoa está postando uma coisa que é construtiva, que ela sabe o que ela quer falar, que ela sabe o que que ela quer fazer, não é só a foto que é diferenciada, o uso das palavras. Sim. A gente pensa, é diferente quando a gente está numa situação que a gente não está tentando ostentar nesse supervalorizar, né? A energia é outra. Exatamente. Quando a gente fala de supervalorização, desculpa até eu te interromper, Fabi. Por exemplo, eu trabalho com imagem, né? 100% a imagem pessoal. Sim. A cor que funciona para mim, a roupa que funciona para mim, para o meu tipo físico, para a minha história, para a minha profissão, às vezes não funciona para a Fabi. Mas eu estou lá no Instagram da Fabi. Eu vi que a Fabi está com um conjunto lindo, ela está de azul marinho, ela está perfeita hoje. Ela vai colocar os créditos na foto, eu vou lá na loja e vou querer vestir a mesma roupa que ela. Isso está muito... Só que não vai funcionar para mim, porque eu sou a Juliana, eu não estou nem aí, então eu vou usar a roupa que a blogueira colocou. E vou me sentir a blogueira. E vou me sentir, vou tirar foto, vou postar o crédito. E aí quando você vê, você não tem mais a sua essência, você é uma mistura de muitas outras pessoas, você é uma mistura de moda. E isso gera uma série de problemas, inclusive psicológicos. Muito, muito psicológico. Isso é muito psicológico. Quando vê que você botou a roupa da Fabi e não ficou legal. Aí você entra em depressão. Fica mais triste ainda. Gastou o dinheiro que não tinha. Gastou energia toda. Foi aquela história da expectativa e realidade que não dava muito certo. Raí de Nutella, né? Meu filho brinca. Raí de Nutella. Isso aí. E não, é muito mais complicado do que pensa. Foi isso que ela falou. A gente olha a mulher, a gente acha aquela mulher linda. Mas eu vou falar mulher, né? Porque mulher com mulher, o negócio aqui é feminino, gente. Feminino. Viu aquilo? Aquela mulher, a glamour representa a Hollywood. Você compra achando que você vai se sentir Hollywood. Gasta dinheiro que não tem. Veste a roupa, não se sente Hollywood e sai de lá pior do que você chegou, né? Mas e justamente porque se a pessoa olha o outro, admirar faz parte do mundo. Agora, quando ela quer copiar a blogueira, tem algo dela que acha que ela não é tão boa quanto a blogueira. E aí, nesse processo de uma falta interna de amor próprio, de autoestima, acaba buscando a identificação no outro. E aí, isso é uma falta de identificação própria, de diferenciação. E vai desencadeando diversos problemas. Eu estava conversando hoje de manhã com um amigo meu, a pessoa quando ela não está bem, ela vai tentando preencher com o namoro vazio, aí arruma um emprego, não satisfez ainda. É um problema criando o outro, né? Sim, isso gera a ansiedade, que é o mal do século, né? Todo mundo tem um pouco de ansiedade. O problema é quando essa ansiedade... Não tem tanta mentira, né? Essa ansiedade leve faz parte. Uma ansiedade por uma prova, uma ansiedade... Um pouquinho é saudável, né? Sim. Ansiedade para resolver algo importante. O problema é quando vira algo patológico e a pessoa sofre. Eu sofria muito com isso. Eu dizia que eu queria adiantar uns 15 anos da minha vida para eu já estar casada com três filhos. Meu Deus! Mas eu até escrevi sobre isso no meu Facebook esses dias e quando eu parei para pensar que se eu adiantasse 15 anos da minha vida, eu adiantaria 15 anos dos meus avós, 15 anos dos meus pais, em que eu perderia tanta coisa, que eu faria, Jesus, me liberta desse pensamento e eu vou viver o hoje. Porque o presente já se chama presente por isso. Mas para você conseguir ter esse entendimento. Estou orando muito. E não é fácil hoje em dia, do jeito que a gente está, não é uma coisa fácil chegar nesse ponto de dizer, peraí, não é bem assim, vamos bola para frente, muita água passa por debaixo desse rio, não passa? Sim, sim. E a gente, como imagem pessoal, você precisa crescer. É óbvio que a gente está num caminho, ela está construindo uma vida. Desculpa perguntar, né? Mas você deve ser mais nova do que eu. Eu tenho 22, não é problema. Você deve ser mais nova do que eu, obviamente, você é mais nova do que eu. Não vou falar isso aqui porque está sendo gravado. Não vamos discutir idade, por favor. Não vou sentar nas perguntas que é desconfortável. Ela está construindo uma vida e ela olha, de repente, uma mulher da mesma idade que ela e que gravava um canal no YouTube e fala o português incorreto e não tem tantos dons do que ela e está milionária e ela pensa assim, caramba, quem sou eu? Tem uma brincadeira que fala, quem sou eu na fila do pão? Isso acaba com a sua autoestima e aí você começa a consumir. Uma roupa que não funciona, uma comida que te faz mal, você começa a mergulhar em vícios e aí a sua autoestima que já estava baixa, ela fica derrotada. E você quer apressar uma coisa que precisa de um tempo. Por quê? Porque o mundo está te cobrando. E a blogueira, ela põe uma roupa porque ela é paga para isso. Ela ganha. Elas ganham a viagem. Eu adoraria ganhar a viagem. E às vezes elas estão até insatisfeitas com essa vida. Sim, elas não gostam. E pessoas desejando a vida delas. Sim, teve uma até que mostrou os truques, vocês viram? Ela mostrou os truques. Olha, essa foto aqui, eu fiquei cinco horas para tirar essa foto comendo a maçã na praia. Ela demistificou isso. Cinco horas para uma foto, gente, eu não tenho essa paciência. Pois é, mas é o produto de venda dela. Quando a gente olha o meu Instagram, por exemplo, eu coloco as imagens ali, que é o meu trabalho, o meu portfólio. Eu não estou pregando uma vida maravilhosa, até porque eu faço os estudos sem maquiagem, enfim. Mas quando eu olho para uma mulher, hoje eu sou mais madura. Eu consigo entender que ela tem uma vida diferenciada da minha. Eu sou uma mulher real. Sim. Que tem um filho, que tem uma estrutura, que trabalha para caramba, que corra como todos nós aqui. Então, eu consigo separar. Mas uma adolescente que está começando a vida com 15, 16 anos, ela está num período que isso é normal para todo adolescente, né? Passar por essa transição hormonal, da imagem. Eu acho até a gente, com mais experiência, dependendo da parte do mês que a gente vê alguma coisa. Pois é, já era, né? Não adianta, é mulher. Pois é, você acabou de ter neném também, é difícil a gente olhar a mulher. 15 dias depois, após ter neném, já está linda, magra. Isso não é? Não é assim que funciona. Eu vi hoje, foi esses dias, eu estava vendo no Instagram, uma pessoa que tem três filhos, está maravilhosa, eu falei, Senhor, me ajuda. A gente tem que entender que provavelmente o quê? Uns 80% do que a gente vê lá é produzido. É preparado, né? É montado e não é a realidade do que acontece. Eu posso te dizer uma coisa, ser casada e ter três filhos deve ser maravilhoso. Eu só tenho uma. Mas não é tão simples quanto parece. Não precisa ter pressa. Não vejo hoje a minha vida assim, mas não foi fácil chegar onde eu cheguei. Pois é. Então, não é assim. Não é bem pelo que a gente vê pela internet. A realidade é outra. É outra. Mas vale a pena ser vivida e vale a pena ser fundada. A gente vai para o break e já já a gente volta falando mais sobre supervalorização da imagem. Estamos de volta e agora vamos fazer artesanato. Vamos aprender aqui com a Zônia... Zoukele, Zônia Zoukele. Estava indo muito bem. Estava indo bem. Fiquei dois blocos sem falar nada errado. Tinha que vir uma, mas faz parte, né? Mas faz parte. Zônia Zoukele. Pronto, a gente vai aprender agora a fazer este colar de crochê com fio de malha. O que vocês acharam, meninas? Hoje fica lindo. E levinho, tá, gente? Eu quero um. É difícil não, né? Não, não é difícil não. A gente usa só três pontos do crochê para fazer esse colar. Três. Só três. O ótimo disso, gente. E é impressionante. Olha, se você não conseguir decorar os três pontos como provavelmente eu não vou conseguir de uma vez em dez minutinhos, vai estar tudo lá no nosso canal do YouTube. Isso. YouTube.com.br Boas Novas Oficial. E lá é ótimo, sabe por quê? Porque pode dar play, pausa, assistir de novo, voltar, tirar todas as dúvidas. Isso aí. Bem como todos os contatos da Zônia, tá tudo lá. Fica tranquilo. Mas anota aí, então, o que a gente precisa para fazer esse colar com o fio de malha. Não, com o crochê e fio de malha. Isso aí. Até o final, acerto. Bom, a gente vai precisar do fio de malha, vai precisar de agulha de crochê e tesoura. Só isso. Só? Só. Aí vai dar para anotar, né? Vai ficar mais fácil o negócio. Vamos mostrar para quem está em casa, então, o que que é? Ó, fio de malha. E aqui a gente tem um rolo de fio, mas a Zônia já me falou, isso foi muito legal. Que qualquer malha que você tiver em casa pode ser usada. Mesmo uma camiseta velha, você pode cortar e montar o fio, né? Fazer o fio. Porque o fio de malha, ele é super ecológico. Ele é aproveitamento da indústria de malha. Então, ele é bem interessante de usar. Para você que não sabe, isso aqui é uma agulha de crochê. De crochê. Muito prazer. Muito prazer, Tereza. Agulha de crochê. E tesoura não precisa dizer nada, né? É. Vamos embora. É. Vamos lá. Como é que faz, Sônia? Bom, vamos ver como é que a gente faz. Vou pegar aqui o fio. Eu dei aqui de distância, que é para poder amarrar, né? Uns 35 centímetros. Mas aí fica do gosto de cada um. Eu vou procurar manter aqui. Aí eu vou dar agora o primeiro nozinho, que eu vou fazer uma argolinha. E aí eu vou pegar e passar o fio por dentro da argolinha, para eu poder dar um nozinho. Pronto. Nozinho, fiz uma alcinha. E agora eu vou começar. O que é que dá para regular, né? Dá para regular. Porque ele é um nó que corre, né? Ele não fica travado. Então agora eu vou começar a fazer 20 correntinhas. Que é super simples. É o ponto mais fácil do crochê. Acho que todo mundo já fez alguma vez na vida. Isso faz essa primeira parte aqui, ou não? Isso, faz essa primeira parte aqui, que é a base do nosso colar. Legal. Seis. Vocês acompanharem aí com a gente. Oito. Sem segredo aí. Vai contando até chegar no 20. Sem segredo, vai contando até chegar no 20. Também vai do gosto de cada um. Então, se quiser fazer maior um pouquinho, menor, fica também à vontade. Só vai passando assim, ó. Fica a argolinha. Eu vou puxar o fio por dentro da argolinha para fazer a correntinha. Esse é o ponto número um, né? Esse é o ponto número um. É a base, ó. Fica igual uma trancinha, né? Deixa eu contar quantas a gente tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 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 treze, quatorze. Tá chegando lá aqui. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Pronto. Vinte. Fiz vinte. Aí, agora, eu vou voltar por cima dessas trancinhas que eu fiz fazendo o ponto baixo. Vou fazer aqui mais uma, para eu poder voltar. E agora, eu vou pular essa que eu fiz agora e entrar aqui na próxima. E vou fazer o ponto baixo, que é o seguinte. Entrou na trancinha, puxo o fio, aí eu vou ficar com duas argolinhas. Aí, eu vou puxar o fio de novo por dentro dessas duas argolinhas. Esse é o ponto baixo. Vai, faz, vai repetindo. Fazer de novo, ó. Pula sempre um ou aí? Não, só na primeira. Aí, agora, eu vou entrar em todas elas. Vou entrar na trancinha que eu fiz, puxo o fio, fico com duas argolas na agulha. Aí, eu puxo o fio de novo por dentro das duas argolinhas. Esse é o ponto baixo. Aí, eu vou fazer ele até o final. Terminar. Até fazer os 20, né? As 20 correntinhas que eu já fiz. E a agulha que eu estou usando... Faz uma rapidez, gente. Eu estou aqui olhando. O primeiro foi bacana, foi devagar. Agora, ela vai... É costume, né? Prática. É prática, é prática. Quanto mais você praticar, mais rapidinho você vai fazer. E a agulha que eu estou usando é de tamanho 8 milímetros, tá? Eu ia falar sobre essa agulha, que todos que eu tinha visto eram menazinhas. Que agora, como o fio de malha é um material que está, assim, bastante em alta, então, hoje em dia, você encontra essas agulhas bem grossas. É um pouco mais resistente, né? Para esse material. É bem interessante. Porque tem que ser uma agulha bem grande, senão você não consegue trabalhar, vai machucar sua mão, aí não é legal. Ainda mais uma malha dessa que é um pouquinho mais grossa, não vai caber naquele ganchinho, né? Não vai. Da agulha mais fininha. Aquela agulha fininha, você vai sofrer, não vai dar certo. Legal, legal. Então, usa agulha 8 ou agulha 10, que aí fica legal. Isso eu encontro aonde, Sônia? Em armarinho, em geral, você encontra. Tá. Mas qualquer coisa, se não encontrar, entre em contato comigo que eu dou as dicas. Lembrando, eu já falei isso, mas os contatos da Sônia estão na nossa tela. Vão estar no nosso site, www.boasnovas.tv e estarão também lá no nosso canal do YouTube. Aqui já estou chegando no finalzinho, que o crochê é um trabalho assim, né? Que vai e volta. Paciência. Então, eu estou chegando no final da corrente. Isso aí, a gente não mudou nada daquele segundo ponto que a gente ensinou para vocês, tá, gente? É a mesma coisa até o final. Aí, eu chego nessa etapa aqui. E agora? Aí, agora, eu vou fazer esse detalhe aqui, que é como se fosse o babadinho, né? Aqui no colar. Terceiro ponto. Então, eu vou voltar novamente fazendo esse ponto. É o terceiro ponto que a gente vai usar. Então, mais uma correntinha aqui para virar, igual eu fiz da outra vez. Aí, eu vou pular o primeiro e vou entrar no segundo ponto. Tá. Então, eu vou entrar no segundo ponto fazendo um outro ponto, que é o ponto alto. Tá. Bora entrar primeiro, depois a gente ensina o ponto. Uma coisa de cada vez, para a loura aqui entender tudo. Vamos embora. Ó, ponto alto. Eu vou dar uma laçada na agulha, que é passar o fio em volta dela. Aí, sim, eu vou entrar aqui no ponto. Aí, eu vou puxar o fio. Aí, agora, ao invés de duas argolinhas, eu fiquei com três. Então, eu vou desfazer o ponto assim. Passando primeiro pelas duas primeiras e depois pelas duas últimas. Esse é mais complexo. Esse é mais complexo. Faz de novo devagarzinho aí, algumas vezes, para a gente entender. Uma laçada. Entrou. Entra no ponto. Puxa de novo. Puxa o fio. Fiquei com três argolinhas. Vou passar o fio por dentro das duas primeiras e depois eu passo o fio por dentro das duas últimas. Ah, tá ok. E eu vou fazendo tudo isso dentro desse mesmo ponto, porque eu quero criar esse efeito de babadinho. Então, agora, mais uma vez, vou fazer o terceiro ponto alto aqui dentro do mesmo ponto. Todas essas três vezes que você repetiu esse ponto, você fez no mesmo ponto, é isso? No mesmo ponto. Ok. Exatamente. Ó, mais uma vez. Eu vou fazer quatro. Ah, são por vez quatro, né? Quatro. Pra dar esse efeito. Então, fiz aqui quatro. Agora, o que eu vou fazer? Vou pular mais um ponto da minha carreira, vou entrar no próximo ponto e aqui eu só vou juntar fazendo o chamado ponto baixíssimo. Que eu puxo a argolinha e fico com duas. Igual no ponto baixo. Só que ao invés de eu puxar o fio de novo, eu vou puxar essa argolinha por dentro da outra. Tá. E pronto. Mais uma vez. Já criou a... Se você não conseguiu acompanhar algum pedaço, tá lá no nosso canal do YouTube, lá você assiste quantas vezes quiser. Dá pausa aqui. Ó, mais uma vez. Vamos embora. Ó, deu a laçada, pulou o ponto, entrou no próximo. Entendeu? Aí ficou com três argolinhas. Passo o fio por dentro das duas primeiras e depois por dentro das duas últimas. Fez um. Eu vou fazer mais três. Então, laçada. Entra no mesmo ponto. Entra no mesmo ponto. Desfaz duas e depois desfaz as outras duas. Fiz dois. Mais um pra fazer três. Desfaz as duas. E desfaz as duas últimas. E agora, o último ponto aqui. Opa, peraí. Trabalho aqui de desenrolar. Tô devagar, gente. Não tô conseguindo acompanhar a Sônia. Só se eu olho pro que ela tá fazendo, se eu desenrolo o fio de malha, vai dar certo. Fiz quatro novamente. Pula um. Pula um. Entra no próximo. E puxa. Puxa o fio. E sai dos dois. Fiquei com duas. Aí eu vou puxar essa argolinha aqui por dentro da outra. Tá. Pronto. Olha como é que já tá dando o efeito do babadinho. É que no final... Pula uma. Pulo uma. Entro no próximo. E vou fazer mais quatro. São cinco, né? No total. Porque eu tenho 20 pontos. E crochê também é matemática. Notei. Então, vou fazer dois. Vou fazer o terceiro. Isso é legal, assim, que a pessoa consegue usar com uma blusa bem básica. Sim. Coloca esse colar por cima. Já dá um efeito, né? No visual. No dia, durante o dia. Durante o dia. Vai sair, por exemplo. Já dá uma alegria na roupa, né? Já dá uma diferenciada. E é bom que o custo é pouco, porque às vezes é com uma blusa que você já tem em casa. Isso. Você faz a malha. Ele não é produzido, né? Em massa. Aqueles restos que sobraram, né? É resto de indústria mesmo. Ó, tô chegando aqui no final. Olha, já tá ficando no último aí. Isso, ó. Aqui tem quatro. Falta só mais um. Então, ó. Vou terminar aqui, ó. Depois que terminar, tem algum nó específico que tu dá pra segurar? Não desmanchar isso aí? Eu posso mostrar pra vocês já como é que faz o nozinho, pra já facilitar. Ó, eu cheguei aqui no final, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer aquele pontinho que eu fiz, que eu passo uma argolinha por dentro da outra. Ah, legal. Ou seja, eu entro aqui, puxo a argolinha, passo por dentro da outra e pronto. Aí agora eu vou dar um nozinho, pra poder arrematar o meu trabalho. Então, pra eu arrematar, eu vou cortar aqui o fio e eu vou passar ele por dentro dessa última argola aqui. Eu corto o fio e passo aqui por dentro dela. Lembrando que o mesmo tanto de fio que você deixou lá no início do colar, você tem que deixar no final também, né? Isso, deixa aqui no final. Senão vai ficar torto, hein? Cortou o fio, que aqui eu tô com a tesoura guardada aqui embaixo. Não tem problema. Mas aí cortou o fio, você vai puxar ele aqui e você vai ficar com esse efeito aqui. Legal. Aí a gente vai pra um break e já já a gente volta conversando mais sobre supervalorização da imagem. Fica aí. Estamos de volta e infelizmente já é o nosso último bloco, mas dessa vez eu trouxe a Sônia pra terminar o programa aqui sentadinha com a gente, porque ela deu uma sugestão saudável, muda o look, não gasta muito. Você que faz. É uma dica personalizada, ninguém vai ter igual. Ecológica. E ainda reaproveita aí de repente uma camisa que tá lá no canto do guarda-roupa que você não vê há muito tempo, não usa, não cabe, sei lá por quê. Fica a dica aí do espaço feminino. Recicle. Olha só, o aumento das cirurgias plásticas, uso de maquiagem, procedimentos estéticos e academias tem crescido por causa de uma insatisfação maior com a aparência? Sim, uma insatisfação maior com a aparência e a busca exagerada por uma compensação daquilo que a gente falou no início, né? Da falta de amor próprio, da falta de saber sobre o seu real valor, aí uma compensação pro mundo externo. Eu acho que tá na hora então da gente fazer um alerta pra você que tá em casa, então de repente que tá olhando e achando o máximo essa supervalorização e não saber o que ela pode estar escondendo. Por trás, né? O que tem por trás. O que ela pode trazer. Cabe valorizar a imagem, porque na verdade a gente tem conteúdo, mas o outro só conhece o nosso conteúdo muitas vezes se de alguma maneira tem um interesse, né? Assim, a gente só consegue falar com alguém a partir de uma abertura. Claro. Então, seria hipocrisia dizer que a aparência não é importante. Muito. O cuidado é sempre bom. O problema é o exagero. É equilíbrio, né? A supervalorização. Todos nós queremos olhar porque é belo, porque harmoniza os olhos, né? Só que é importante se alientar que nós não estamos no outro lado, não se cuide, não se valorize, não é isso. A imagem pessoal é muito importante pra uma entrevista de trabalho, pra um projeto que você vai apresentar na escola do seu filho. É importante se você vai dar uma aula na igreja, se você vai ministrar na igreja. É muito importante, mas isso não pode se tornar uma patologia. E aí a gente entra, né, com a Fabi. Não pode passar do limite, né? O que então é considerado saudável e o que já extrapola? Varia. Não tem como dizer pra todas as pessoas, porque as pessoas são diferentes. Tem receita de bolo, né? Mas se a pessoa passa... Eu tenho que saber qual é o limite. O limite é diferente pra cada um. Mas se eu tô fazendo algo que é além do meu limite, já começa a entrar no desequilíbrio. Além do limite, eu acho que o equilíbrio é uma coisa e procurar a verdade, né? Não criar e fantasiar uma coisa que não existe. Sim, com certeza. Construir em cima das suas verdades. Do seu autoconhecimento, do que é realmente importante pra cada um de nós. Pra você que é consultora de imagem, eu acho que dependendo da situação, deve ter algumas coisas. Por exemplo, eu quando me visto, eu falo, o que eu quero provocar na pessoa que tá me vendo? Sim, exatamente. Entendeu? O que eu quero provocar? Então, deve ter algumas dicas pra quem tá em casa. Sim, independente da imagem que a gente queira que as pessoas façam de nós, porque eu não posso julgar a forma como você me percebe. Mas eu posso corrigir e adaptar a forma como eu me visto, né? Eu tava conversando com a Fabi e ela disse pra mim que ela não gosta de usar salto, né? Eu não gosto. E aí, qual vai ser a imagem dela? Vai ser uma imagem saudável dentro daquilo que é a proposta dela. Ela não gosta de usar salto. E eu já não uso tênis. Então, assim, cada uma com a sua característica pessoal. Eu posso me vestir pra que a pessoa me perceba de uma forma ok, que legal. Só que eu não posso achar que a pessoa é obrigada a ter aquela imagem que eu quero proporcionar pra ela. Então, assim, é muito complicado quando você acha que eu tenho que ser loira, eu preciso ser magra, eu preciso ter um corpo maravilhoso. Óbvio, todo mundo quer estar com um corpo legal. Porque nós sabemos que hoje a nossa indústria brasileira veste a mulher que tem um corpo legal. Nós sabemos disso. Que a mulher que tá com o cabelo super coloridinho, bonitinho, bem cuidado, ela é vista de maneira diferente. Mas isso não pode ser um padrão doentinho pra mim. Não pode ser a sua razão de viver. Sim, a minha imagem é importante. Não, eu acho que não pode ser aquele negócio, exatamente, que é o que você faz porque você tá preocupada com o que o outro vai ver. Tem o seu bem-estar, o seu conforto, né? Sem dúvida. Obviamente que a gente, quando eu vim pra cá, eu pensei, qual é a roupa que eu vou? Como que eu quero que as pessoas me percebam? Qual é a leitura que eu quero que as pessoas façam de mim? Isso é imagem pessoal. Só que eu não posso me ferir, né? Colocando um salto alto porque eu venho visitar outras pessoas, porque eu vou estar perto de uma consultora de imagem que, de repente, pode me julgar, ou de uma psicóloga que olha pra mim e, de repente, fala, nossa, mas tem que ser a sua imagem. Qual é a minha imagem? Eu amo estar de tênis, eu estou segura de tênis, eu estou bem. Eu estou no meu melhor. Eu estou de sâncio, fica canhada aqui, né? É sim, tem um brilho, tem uma bossa. Então, assim, como que eu estou no meu melhor? Esse é o meu melhor? Então, eu estou segura, eu vou cantar, eu vou aparecer, eu estou feliz. Eu vou dizer, porque o talento dela é muito mais do que um tênis do que um salto. E a autenticidade. Né? Exatamente. Ela está sendo ela quando ela escolhe usar o tênis. Sem se ferir, né, Fabi? Porque quando começa a se ferir, que aí já é um lado psicológico. Eu vou botar um salto. Vai botar um vestido. Bota uma bermuda menor. É o que a gente aprende. E você tem que ser magra, você tem que ter o corpo maravilhoso, seu cabelo tem que ser longo. E você precisa ter essa profissão. A verdade, eu acho que a mensagem que a gente tem que dar para cada que está em casa é seja feliz. Seja feliz, seja você. Se vista de você, se vista de autoestima, né? Eu tenho uma palestra, eu desenvolvi uma palestra que eu falo muito nas igrejas sobre isso. Vista-se de autoestima, né? Vista-se de você, do que te faz melhor, do que te faz bem. Nós sabemos que nós somos muito mais do que a nossa aparência, né? Na Bíblia fala que quando nós somos fracos, é que nós somos fortes, né? Então, assim, o que eu sou por dentro? Quem eu sou? Para quem você está se vestindo? Para quem eu estou me vestindo? Se estivamos estarem frouxos no dia da angústia. A minha força é pequena, não é? É exatamente isso. É o que eu sou dentro. A minha emoção, o conjunto do que eu sou por dentro, que vai reverberar a minha imagem. E aí, quando a gente fala de autoestima, a gente já entra para o lado. Já tentaram colocar na minha cabeça que se eu não andar... Se você não andar de vestido, você não vai arrumar um namorado nunca. Eu falo, então, obrigado, senhor, eu e você para sempre aqui, ó. Obrigado, senhor. Aí entram as crenças, né? As crenças que as pessoas têm. Que ferem muito a gente, né? E se não tomar cuidado, passa adiante. Dizem que têm medo de mim. Ingrid, seu olhar é muito forte. Você é muito autossuficiente. Acho fantástico. Falam tanta coisa, assim, tipo... Isso para mim foi tudo elogio. Os meninos têm medo. Isso para mim foi tudo elogio. Os meninos têm medo de chegar. Você é muito séria. Eu não vi tanta seriedade aqui, então eu gostei. Ela está à vontade. Meninas, desculpe interromper vocês, mas a gente já tem que terminar. Eu queria agradecer a Fabiana, a Juliana, a Ingrid e a Sônia. Vocês fizeram um bate-papo super especial. Eu tenho certeza que você, em casa, curtiu tanto quanto a gente. Que estava aqui. A gente termina com música. A música Eu Não Abro Mundo a Promessa. Até o próximo Espaço Feminino. Fiquem com essa voz aí, abençoada, da Ingrid. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhor, quantas vezes eu pensei em parar, mas a Tua mão me alcançou. Senhor, quantas vezes eu chorei sem sequer saber o motivo da minha dor. Mas um dia eu me lembrei de todas as promessas que me fez e contudo ouvi a Tua voz. Dizendo, Filho, estou contigo. Eu não abro mão da promessa, eu não abro mão dos meus sonhos, eu não abro mão da Tua presença, que me sustenta. Eu não abro mão da nossa intimidade, eu não abro mão da Tua unção. Eu não abro mão da Tua unção, eu não abro mão da Tua unção, eu não abro mão da Tua unção. Senhor, quantas vezes eu pensei em parar, mas a Tua mão me alcançou. Senhor, quantas vezes eu chorei sem sequer saber o motivo da minha dor. Mas um dia eu me lembrei de todas as promessas que me fez e contudo ouvi a Tua voz. Dizendo, Filho, estou contigo. Eu não abro mão da promessa, eu não abro mão da Tua unção.